E segueamouro.com, uma sorte enorme Aprendi que um vencedor, vencedores Ano novo, vida nova, eu só quero paz Resolvi me afastar de tanta gente Os que não me levam pra frente, eu vou deixar pra trás Consideração não são todos que tem Só quero do meu lado os que são pureza As caras daição, elas sempre vêm De alguém que te abraça e senta na tua mesa Quando eu passei, sufoco, valho, se afastarão Arrumei um troco, se aproximarão E algum lugar que posso ouço o comentário Olha que o bolinho está tão mudado Mas tu sabe onde eu moro, meu nome Tem meu telefone, então para de brisa Quando tá na pendura, lembre-me e procura Só quando precisa Aprendi que um vencedor, vencedores Ano novo, vida nova, eu só quero paz Resolvi me afastar de tanta gente Os que não me levam pra frente, eu vou deixar pra trás Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões Consideração não são todos que tem Só quero do meu lado os que são pureza As caras daição, elas sempre vêm De alguém que te abraça e senta na tua mesa Quando eu passei, sufoco, valho, se afastarão Arrumei um troco, se aproximarão E algum lugar que posso ouço o comentário Olha que o bolinho está tão mudado Mas tu sabe onde eu moro, meu nome Tem meu telefone, então para de brisa Quando tá na pendura, lembre-me e procura Só quando precisa Aprendi que um vencedor, vencedores Ano novo, vida nova, eu só quero paz Resolvi me afastar de tanta gente Os que não me levam pra frente, eu vou deixar pra trás Aprendi que um vencedor, vencedores Ano novo, vida nova, eu só quero paz Resolvi me afastar de tanta gente Os que não me levam pra frente, eu vou deixar Aprendi que um vencedor, vencedores Ano novo, vida nova, eu só quero paz Resolvi me afastar de tanta gente Um, eu vou deixar pra trás Eu vou deixar pra trás